Ana Suzy só deu uma folheada no livro Segredos e Mistérios da Alma. Foi o suficiente para tirar uma lição. Geralmente a gente acredita que existe só o corpo e a alma, mas não, tem o espírito. E que é através dele que a gente tem a sabedoria, a inteligência. O livro, escrito pelo Bispo Edir Macedo, traz orientações importantes para quem precisa de paz e quer saber como ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu vou levar esse conhecimento para toda a minha vida. É um livro que está agregando muito na minha vida e sem dúvidas é uma grande obra. Autoridades políticas estiveram no lançamento. O Mistério e o Segredo da Alma realmente está vindo para que nós possamos inspirar e assim viver a palavra, porque tudo que nós queremos é viver dias felizes. É importante que as pessoas venham, e eu espero ler nesse livro, e compreender mais ainda esses mistérios. Os mistérios aonde nós iremos estar alicerçando a nossa imortalidade e a nossa eternidade nos braços do Eterno. Quem é maior? O corpo ou a alma? Então nós vamos buscar isso. É importante alimentar o corpo através da alma ou alimentar a sua alma para que o corpo esteja bem. São segredos que cada pessoa que adquirir, eu também, vamos encontrar nesse livro. O livro tem 160 páginas e uma linguagem muito fácil. Isso facilita a compreensão para pessoas de diferentes idades. O assunto principal, como o título já diz, é a alma. E o que acontece com ela depois da morte? Isso é uma indagação incógnita que todos nós carregamos aqui nesse nosso plano, né? E a gente quer aprender um pouco mais. Eu acho que é um pouco a gente, a curiosidade que não me trouxe, para estar conhecendo o livro e vamos conhecer, né? Lourenço e Laura são pastores de uma igreja evangélica em Goiânia. Querem aprender mais com o livro do Bispo Edir Macedo e repassar o aprendizado. É um conteúdo que foi preparado, eu tenho certeza, com muito carinho, com muito amor, pelo Edir Macedo. Que são mensagens impactantes que têm a função de transformar vidas. Isso é muito importante. Eu acho que vem num momento muito propício que nós estamos passando, pessoas estão realmente buscando uma direção. E eu acho que é tudo que a igreja e que o mundo precisa. Líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Goiás, o Bispo Álvaro Lima autografou os livros e falou da importância de dedicar tempo a uma leitura como essa. Qualquer pessoa vai entender de forma profunda, mesmo que a pessoa não entenda nada da Bíblia, não entenda nada de Deus. Pessoas que têm outras religiões. Eu até falei com pessoas que todo ser humano deveria ter o acesso a esse livro, né? Olha, e que todos nos ajudem a termos aí pelo menos sete pontos, alguma coisa, bilhões de exemplares. Porque se cada ser humano ler esse livro, eu tenho certeza que eles vão entender muito bem sobre a vida deles e o porquê de tanto sofrimento que eles estão passando.